Os criminosos, você vai ver agora reportagem com imagens revoltantes de uma família que é roubada e ameaçada por vagabundos da Zona Norte. Rodô? Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Os bandidos agem rápido e em pouco tempo cercam uma família. Sob a mira de armas, o primeiro abordado é o motorista. A mulher dele e a filha também são obrigados a descer do veículo. O outro carro dá cobertura ao roubo. Depois parte lentamente. Uma das vítimas, apavorada, percebe o nervosismo dos bandidos, que não param de fazer ameaças e pede calma a eles. O carro que dava apoio volta para a rua e um dos criminosos assume a direção do veículo da família. Todos fogem. O assalto foi na rua Mogurari na última quarta-feira em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. E mais uma vez, os que pagam impostos são as vítimas da bandidagem, que está cada vez mais cruel.